Aí pessoal, pé de cajá, carregado Vai perder tudo Vai perder Tirei um balde, tudo inchado Inchado, está graúdo Enchado, tem alguma coisa que está mole Aqui está madura Essa aqui, tudo inchado Tirei, somente isso aqui Não vou tirar mais Porque vai fazer muito peso, estou indo embora para a cidade Hoje, mas aqui é daqui uns dias Perde tudo Aí estou tirando essas inchadas Porque aqui dá para Fazer suco Você põe para conzear Põe para conzear A tritura com a mão Tira pouco, tira o caroço E aí você faz suco de cajá Porque daqui uns dias, estou te levando essas daqui Porque daqui uns dias Tudo, uma doce Cai, ninguém pega Está fazendo nojo Está fazendo nojo já cajá aqui No lugar, por baixo assim Nojo porque cai Quando fala de nojo Não é porque é uma fruta não É nojo que cai e vira lama no chão Está aí Olha o tamanho dessas cajá Olha Na cidade a gente paga Caríssimo Por um litro Por uma medida de cajá Olha para aqui Olha o tamanho Olha para aqui Aqui no terreno do meu sogro Eita Aqui a mulher A esposa faz Bota para conzear Bota para conzear E faz a poupa Olha o tamanho dessas cajá Graúda Aqui está tudo inchado Aí eu estou enchendo já aqui Porque eu vou perder a safra mesmo Não vou estar aqui na roça Quando eu voltar aqui Já acabou Já acabou E ninguém te cata Olha para aí Está muito carregado Muito carregado mesmo Olha É muita cajá Bastante Olha Muita cajá Aqui a turma Não vende Não cata Por exemplo Tirar essa aqui Catar essa aqui Vendia Levava para a feira Mas como Olha Estou tirando inchada Para fazer o suco Porque hoje é o meu último dia aqui Se eu ficar Tomar uns três dias aqui Aí eu ia pegar A cajá madura demais Mas não vou ficar aqui Estou tirando D vez Inchada Para Chegando a madura aqui Para fazer suco Para fazer suco Não posso não perder a safra Pelo menos não perder De tudo a safra Eu Levar umas duas Vou Pelo menos Experimentar Do suco Mas tem muita cajá Aqui chama de cajá Na torre Chama o que? Umbu cajá Aqui a gente chama de umbu cajá Aqui é cajá Umbu é uma coisa E cajá é outra Aqui eu nunca vi um pé de cajá Dar umbu cajá Eu vejo as pessoas Falar umbu cajá Uma vez eu chego assim Me dá um geladinho aí Ou um Um sacolé Depende da região Aqui Nosso é geladinho É umbu cajá Não Pé de umbu Dá umbu Pé de cajá Dá cajá Eu entendo por isso Tá aí Ó Que fruta Muito saborosa Só que pena que eu não posso morder aqui Tem aparelho nos dentes Aí quebra o aparelho Quebra o aparelho E é prejuízo pro meu bolso Tá aí Um videozinho rápido Só mostrando pra vocês aí Uma das vantagens de Morar na roça É essa Que chega na safra Na época da safra Você colhe Ó Ó pra aí Graúda Bonita Ó pra aí Inchada Pudesse encher esse balde aqui Ó Ó pra aí Graúda Muita cajá Rapaz É muita 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 Ó pra aqui Vai ser cajá demais Tá aí Pessoal Comente Deixa aí Com seu comentário Se você gosta de cajá Como é que chama Isso aqui na sua região Se chama cajá Se chama mumbu cajá Se chama o que Se chama seriguela Eu postei o pé de jabuticaba A turma falou Que tem um que falou É pé de melancia Mas ficou brincando Um forte abraço Tchau Fiquem todos com Deus